Olá. Oi, Flávia. Tudo bem? Acho que já chegou um bocado de gente já. Ai, que bom. Bem-vindo todos. Tudo bom, queridas? Tudo bom, Flávia, Patrícia? Tudo bem, querida? Boa noite a todas. Boa noite. Pessoal, vou aproveitar, enquanto o público está chegando, para pedir a todos vocês que deixem o microfone de vocês no mudo, para que não haja nenhum vazamento de ruído durante o workshop. Ao final, a gente vai ter um espaço para que vocês possam fazer perguntas para a Patrícia. Naturalmente, não vai dar para todo mundo perguntar, porque, pelo visto, vamos ter muita gente, mas deixem, por favor, aqui no chat as perguntas, que eu vou fazer uma moderação e vou selecionar as perguntas mais frequentes, mais interessantes, para passar para a Patrícia ao final. Ok? Combinado assim? Na verdade, eu tinha agendado aqui dez minutinhos antes, com a Patrícia e com a Leila, então vocês estão aqui, né? Antes da hora, mas tudo bem. Era, na verdade, era para a gente testar aqui o microfone, ver se está tudo certo, mas eu já vi que está. Já estou localizando aqui algumas carinhas muito frequentes e queridas. Caio, Caio, Gabi, olá pessoal, Gustavo, Max, Cassandra, Rogério, Anaissa, Ana. Então, vamos esperar aqui, naturalmente, dar o nosso horário oficial para a gente iniciar. Tá? Se quiserem, podem, deixa eu ver aqui, deixa eu aproveitar para ir me... Olá, Jorge está dando boa noite, Larissa, Luana, deixa eu mandar um aviso aqui nos grupos do Instagram, avisando que em breve daremos início ao nosso workshop. Não para de entrar, gente, aqui no grupo do WhatsApp. Não para de entrar, gente, aqui no grupo do WhatsApp. Não para de entrar, gente, aqui no grupo do WhatsApp. Gente, vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem, ver bem a Patrícia, ouvir bem a Leila também, a Isabel está chegando, a editora da Patrícia. Já vou fazer as devidas apresentações. Deixa eu aproveitar aqui, que o pessoal está com algumas dúvidas no chat. Boa noite, Marília, boa noite. Como faço para entrar no grupo do Instagram? É do WhatsApp, Rafael. Vou até antecipar aqui, já que estamos adiantados, que para participar do desafio de escrita, que a gente vai passar o final do nosso segundo encontro amanhã, é necessário estar no grupo do WhatsApp, para que eu possa enviar o PDF com as instruções do desafio, ok? Então, quem tem interesse em participar, a Gabi está falando aqui. Gabi está precisando do link também, né? Tá bom, pessoal. Então, já que estamos adiantados, deixa eu pegar aqui o link para vocês, só um segundinho. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Esse. Tá aqui, com carreira... Acabei de postar como carreira literária. Não, Ana, eu criei um novo grupo, tá? De fato, aquele terceiro encheu, mas esse aqui, nesse aqui você vai conseguir entrar sem problemas. Gabi, me confirma aí se está entrando direitinho nesse grupo. Pessoal, está chegando? Eu confesso que é a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato, mas como éramos quatro anfitriãs, achei que seria melhor fazer no Zoom para que a gente possa fazer, organizar esse meio de campo. E também para ter mais proximidade aqui com a Patrícia, para que todo mundo possa se ver. Então, vamos ver se vai funcionar bem essa dinâmica. Acho que sim, tá? Então, para quem está chegando agora, repito aqui o pedido. Para vocês não desmutarem o microfone, tá? Vou deixar o microfone no silencioso, para que não haja aqui nenhum vazamento de ruído durante a fala. E, ao final, a gente vai ter um tempo para que vocês possam fazer suas perguntas para a Patrícia. Então, tudo que vocês tiverem de curiosidade, de dúvidas, à medida que ela for falando, vão deixando aqui no chat, tá? Aliás, eu vou até pegar aqui meu caderninho, que eu vou fazer essa moderação. Vou anotando as perguntas mais frequentes, mais interessantes para passar para ela no final, tá? Consegui entrar? Gabi, show, obrigada, querida. Então, está funcionando esse link, tá, pessoal? Para quem está chegando e quer participar do desafio de escrita ao final, tá? Precisa entrar nesse grupo do WhatsApp para poder receber o PDF com as instruções, certo? Ainda estamos chegando aqui a 100 pessoas presentes. Boa noite, Ericka, Lúcia, Ana, Dirceu, Rafael, Carol, Keila. Estou adorando a pontualidade de vocês, gente? Todo mundo ansioso aqui. Leila, aqui já está falando. Ah, bem lembrado, Leila. Excelente. Vou colocar para gravar, tá? Porque aí a gente consegue disponibilizar o workshop para vocês depois. Já está gravando, Flávia. Oi? Já está gravando. Já estava gravando. É, eu acho que eu coloquei para gravar automaticamente, né? Já está aqui. Até interromper a opção de eu interromper a gravação. Acho que eu já tinha programado lá. Então, automaticamente, a Alice também já frisou aqui. Já está gravando. Então, pessoal, faltam três minutinhos. Eu vou pegar aqui meu caderno para poder fazer as anotações, tá? A moderação aqui do chat para as perguntas. E tem problema ficar sem vídeo? Não, não tem problema nenhum, Ronilson. O que eu peço é que fique sem áudio. Para não haver nenhuma intervenção aqui, nenhum vazamento de ruído. Tá bom? Só um instantinho. Tchau. 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 Agora sim, perfeito. Estamos com 139 pessoas aqui ao vivo. Pessoal, para quem está chegando agora, vou pedir para vocês para que deixem mudo o microfone de vocês. Então, esse pedido, provavelmente, eu vou ter que refazer algumas vezes, que às vezes alguém esquece. Normal, deixo o microfone ligado, tá? Mas, então, estamos chegando aqui, batendo as sete horas. Vou dar início ao nosso workshop. Uma boa noite a todo mundo. Vanessa dizendo, é uma honra estar aqui com a Patrícia Mello. Obrigada. Vam, seja muito bem-vinda. Pessoal, então, agora sim, oficialmente, eu gosto de ser... Ó, falta um minutinho para virar aqui, hein? Eu sou chata, assim, na hora que bater 19 horas, eu começo para a gente cumprir com a nossa palavra. Leila está aqui. Cadê a Isabel? Não estou... Perdi a Isabel aqui, só. Ah, achei, achei. Está aqui, está aqui. É, agora sim. Então, gente, boa noite para todo mundo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês, reiterar esse cuidado com o microfone, tá? Durante o workshop. Como eu disse, a gente vai ter um espaço no final para vocês fazerem as perguntas para a Patrícia. Deixem aqui no chat as perguntas de vocês, que acho que fica mais organizado. E eu vou anotando tudo aqui no meu caderno para passar para ela as perguntas mais recorrentes, mais interessantes aqui no final, tá? E agora eu queria agradecer muitíssimo a Leila Nami, que vocês estão vendo aqui, tá? Pelo menos aqui, para mim, está aparecendo logo do meu lado. E a Isabel Aleixo. A Leila é a diretora-geral da Leia Brasil e a Isabel a editora da Patrícia, tá? Então, eu queria agradecer muito a essa oportunidade de oferecer o workshop, esse workshop que vocês estão participando aos membros da comunidade de carreira literária, tá? É uma oportunidade única, gente, realmente, de aprender aí com uma das vozes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. A Patrícia, vocês sabem como que eu sou chata, como que eu sou cri-cri, reclamona, é difícil falar bem de um autor, mas aqui eu preciso dizer, declarar aqui a minha admiração ao trabalho da Patrícia, tá? Em breve a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco, entrar um pouco mais a fundo aqui no livro que está sendo, acabou de ser lançado, menos que um, acho que não vai dar direito ver para vocês, porque tem uma maldita luz bem aqui, mas agora acho que deu, ó. O menos que um, que acabou de ser lançado pela Leia Brasil, então amanhã a gente vai ter a oportunidade de entrar mais a fundo na construção desse livro especificamente, tá? Mas a Patrícia já é autora de 12 livros, me corrijam as editoras aqui se eu estiver enganada, e Patrícia também, tá? Boa parte deles já publicados, traduzidos em várias línguas, publicados na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, China. Então é realmente uma oportunidade única, tá? Ela acaba de publicar esse romance extraordinário que eu terminei de ler na minha viagem à Grécia, alguns de vocês acompanharam lá pelo Instagram. Estou muito curiosa para poder saber mais amanhã sobre a construção dos Chilves, da Glenda, da Zélia, da Jéssica, todo esse caleidoscópio aí de personagens incríveis que a Patrícia trouxe para a gente. E sobre a construção aí, acho que desse grande personagem, né? Que é o Brasil que a Patrícia constrói aí, que submete todas essas vidas a uma violência tão brutal. Quem tiver a oportunidade de entrar em contato com o livro vai entender do que eu estou falando. Isso tem um elemento, pessoal, que acho que chama atenção na literatura da Patrícia, é justamente essa verossimilhança com que ela constrói todos esses universos, essas vidas tão diferentes, né? Então, nesse último romance, que ela vai poder falar mais a fundo sobre ele amanhã, a gente tem personagens, como personagens centrais, uma mulher que acabou de perder o filho, uma jovem grávida, viciada em crack, que está buscando reencontrar a sua mãe, um escritor miserável que vive nas ruas. Então, personagens com universos muito distintos entre si. E, por isso, a gente escolheu, como um dos temas centrais aqui para a nossa conversa, a pesquisa, né? Como realizar esse trabalho tão importante para o ficcionista, né? Que é a observação e a investigação da realidade, né? E como ir construindo esse repertório que possibilita a gente, que possibilita ao escritor construir universos tão diferentes do nosso, sem, ao mesmo tempo, engessar a nossa ficção, né? Transformar o livro num tratado sociológico, que é tudo que não tem aqui. Então, esse vai ser um dos motes da nossa conversa hoje, tá? E agora eu não vou me alongar mais, vou passar a palavra à Leila, à Isabel e, em seguida, à Patrícia, que vocês já devem estar ansiosos para escutar. E só para dizer aqui que a gente já está batendo mais de 310 pessoas ao vivo aqui. Então, estou muito animada. Flávia, muito obrigada. Eu também não vou me alongar e atrasar o encontro de vocês com a nossa autora. Eu quero agradecer muitíssimo à Flávia por essa parceria e, claro, especialmente à Patrícia, a nossa autora, porque esse é um ato, é uma oportunidade muito bacana, né? De conversa e de divisão de uma trajetória que é da vida toda, né? Quer dizer, é claro que a Patrícia está aí com um novo romance, são 12 romances de mais um conto, mais um livro de conto, mas é um aprendizado, é uma trajetória da vida toda. E queria agradecer também muito a todos vocês que estão aqui. Eu acho que esse encontro é de uma felicidade extrema, assim, e muito rara, porque estamos todos aqui reunidos em torno da literatura, do livro. Isso realmente é muito emocionante, porque, a despeito do que o livro dá a cada um de nós, na sua experiência de formação, de informação, de empatia, de crescimento, de amadurecimento, trabalhar com o livro, se interessar pelo livro, viver em torno do livro, e hoje, mais do que nunca, é uma ação de grande persistência e resistência. Quer dizer, persistência porque, realmente, o nosso tempo hoje, estamos num mundo em que o tempo é uma das moedas mais caras, e a gente é tomado por milhares de urgências, e a leitura é sempre uma atividade que nos exige um tempo, uma reflexão, uma experiência individual única, e uma resistência, dado que vivemos hoje no mundo, e particularmente no Brasil, onde a palavra, o conhecimento, esse trabalho todo, que é o trabalho da vida da Patrícia, e que nos une a todos, como profissionais do mercado editorial, como consumidores, como leitores, e como pessoas que querem ingressar na carreira literária, que estão estreando na carreira literária, esse é um ato de brava resistência, de uma importância social, histórica enorme. A gente está falando aqui com uma autora que tem no seu trabalho diário esse ato de persistência, de resistência, e de engajada e séria cidadania. Eu tenho muito orgulho por ser editora, a casa editorial da Patrícia Mello, já sempre falo isso, falei para a Flávia, já era leitora da Patrícia, foi um desses encontros muito felizes, então queria agradecer muitíssimo a ela, mas a todos vocês, um beijo especial na Flávia, mas a todos vocês que estão aqui em torno do livro da literatura. Com a palavra, Patrícia, por favor. Boa noite a todos, eu também quero começar aqui com os meus agradecimentos, agradecer a você, Flávia, essa parceria feliz entre você e a minha editora, editora, Leia Brasil, quero também agradecer a Leila Nami, minha editora Isabel Aleixo, e especialmente a vocês todos, por estarem aqui nessa noite, eu acho que vai ser um papo muito legal, eu estava conversando até hoje à tarde com a Flávia sobre como é que eu ia começar esse papo, e eu falei para ela isso, o que é essencial na arte da escrita? Eu acho que todo mundo que se proponha a abraçar esse ofício do escritor tem essa pergunta, como é que eu faço para ser escritor? O que é importante para ser escritor? Como é que eu aprendo a ser escritor? E a gente colhe muito dessas respostas na leitura dos nossos escritores preferidos. O Borges, por exemplo, ele dizia que o essencial para um escritor é ser fiel aos seus sonhos. O Henry James, eu estou falando dos escritores que eu gosto, evidentemente, o Henry James dizia que um escritor pode tudo, menos ser chato. O Biói Cazares dizia que escrever é mais ou menos como cozinhar, você tem que saber dosar os ingredientes todos. O Vargas Llosa, que é um escritor que eu gosto especialmente, também diz que ele gosta de... Para ele o que é essencial é uma investigação profunda, porque literatura é mentir, você precisa saber mentir com autoridade. Então, você precisa investigar muito. Então, cada autor diz o que é importante, o que ele considera essencial para a literatura, para o exercício da literatura. E, claro, que eu também tenho as minhas convicções. E eu tenho que ser sincera com vocês. Eu acho... Eu não acho que seja possível... Eu não acho que seja possível ensinar alguém a ser escritor. Porque eu acho que a literatura é mais ou menos como a vida. A vida não vem com bula. É mais ou menos como o amor. Você, quando começa o relacionamento com alguém, você não sabe como é que é. Não tem uma bula para dar certo. Não tem regras. A vida não tem regras. Você pode ensinar gramática. A nossa língua, que é riquíssima, que é dinâmica, que é musical, ela é cheia de regras. Então, a literatura, ao contrário, não tem regras. Eu não acredito mesmo que uma pessoa possa se tornar escritor fazendo oficinas de literatura ou indo para a universidade para aprender a ser escritor. Eu acho que... Isso é uma... Eu, de todos... Durante toda a minha vida como escritora, eu vejo que os escritores são todos... Não foram... Não estudaram especialmente para ser escritor. A literatura é algo que aconteceu na vida deles. Agora, a boa notícia é que, se por um lado, eu não acredito que seja possível ensinar como se tornar um escritor ou ensinar a arte da escrita, eu acho que a arte da escrita pode ser aprendida. E sempre de uma maneira pessoal, com regras pessoais, de uma forma quase que... Quase que não. De uma forma totalmente autodidata. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, nesses dois dias, é mostrar para vocês como é que eu desenvolvi esse meu aprendizado. Como é que eu construí a minha dicção, a minha maneira de criar personagens, a minha capacidade de criar dinâmicas narrativas. Eu acho que essa experiência pessoal é o que eu posso aqui esmiuçar para vocês e eu acho que pode ser, que sirva para vocês nessa caminhada de aprendizado. E eu sempre digo nas minhas palestras que eu acho que há três elementos fundamentais para que seja possível o ofício do escritor. Hoje eu vou falar especialmente sobre uma delas, sobre um desses elementos, que é o que eu chamo de observação. Eu acho que os escritores nomeiam isso de diferentes maneiras. Eu vou falar aqui quais são esses três elementos e depois eu vou focar num deles. Mas os três elementos que eu acho que são fundamentais é observação, imaginação e diligência. Hoje eu vou falar só sobre observação. O que eu quero dizer quando eu falo o que é observar? Há muitas respostas para isso. Entre outras coisas, observar é olhar ao redor, entendeu? É olhar o que está acontecendo do seu lado, é ver as pessoas, é ouvir os diálogos aqui que acontecem à sua volta, na sua casa, nos restaurantes, nos lugares que você frequenta, na universidade. O Amozós dizia que nós escritores somos todos espiões. Nós roubamos um pouco da vida alheia, a gente está sempre observando. Então, observar é isso, é ser um pouco espião. Sabe como o Sócrates, que ficava olhando tudo, sempre enquanto todo mundo falava, todo mundo se movimentava, ele estava ali observando as pessoas. O Edgar Allan Poe fala, olha, é preciso na vida escolher, ou ver ou ser visto. E o escritor, ele prefere sempre ver. É essa observação diária. Mas observar não significa só isso, ser um espião. Envolve o que eu chamo de capacidade de observação, envolve muito mais que isso. Eu acho que ler jornal, ler jornal todo dia, com atenção, vendo o que está acontecendo no mundo, ver filmes, é ler bula de remédio, ler dicionário, ler poesia, ler literatura. E não ler só pelo prazer da deleitura, mas ler para aprender, para aprender a nossa língua. Agora estou ouvindo. Alô? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Bom, é ler como quem estuda mesmo. É ler para aprender a língua, para aprender a sintaxe, para aprender vocabulário, para aprender como é que você conta o passado de um personagem, como é que você salta para o futuro, como é que você arredonda o personagem, como é que você engancha narrativas. é ler estudando os autores que você gosta. É também descrever. A descrição também faz parte disso que eu chamo de observação. você, não é só você olhar para tudo isso, mas é você fazer o exercício de descrever isso, né? Fazer exercícios, né? Eu falo, eu chamo esses exercícios de musculação, né? Da mesma maneira que você vai para a academia e fica lá exercitando o seu músculo, é possível, como escritor, você fazer exercícios de musculação ali para a sua literatura, né? Descrever o que você vê, descrever a sua vida, ter um diário, descrever situações, fazer sinopses de livros que você gosta, de filmes que você gosta, tudo isso vai exigir de você a utilização dessa sua capacidade de observação que vai ser tão útil para você na hora de você construir os seus personagens, né? E também essa observação, também faz parte dessa observação, o olhar do que eu falo, o olhar para dentro, para você mesmo, né? Como é que você reage a diferentes situações, né? Como você lida com a dor, com o prazer, com a angústia, entendeu? Como você vê as suas complexidades, né? Como você é uma... perceber como você é incoerente como ser humano, como você fala uma coisa e age de outra maneira, né? Como você acredita em uma coisa e age contra as suas próprias crenças, né? Então, é muito importante você entender tudo, você se observar também como personagem e se usar também como personagem. Eu sempre digo que eu deixo muito da minha carne no arame farpado da minha ficção, me uso muito, entendeu? Eu me uso como... Desculpa, Patrícia, desculpa. Tem alguém com o microfone aberto e eu estou tentando lutar aqui, não estou conseguindo. Então, novamente, quero fazer esse pedido, gente. Por favor, desliguem os microfones de vocês, tá? A Selma... A Selma... É, acho que é a... Não sei se é a Selma aqui, eu estou tentando desmutar o microfone dela e não sei por que especificamente ela não dá essa opção. Se precisar dizer a Patrícia? Sou a Andréia, mãe da Júlia e amiga da Luísa, filha dela na Escola Parque. Estou muito feliz em ouvi-la. Que legal! Então, pessoal, novamente fazendo aqui o pedido, se não, infelizmente, se alguém tiver com o microfone aberto e eu não estiver conseguindo desmutar, eu vou ter que remover para não ficar vazando ruído, tá? Então, por favor, peço aí novamente a vocês. Patrícia, desculpa. Não, sem problema. E faz parte também desse exercício de observação anotar tudo. Ter o caderninho, sabe? O famoso caderninho de notas. Para mim, isso sempre foi fundamental. Eu anoto tudo. Eu tenho sempre um caderninho de notas na minha bolsa. E toda vez que eu começo um romance novo, eu tenho cerca já de 12 caderninhos, 10, 12 caderninhos preenchidos. Eu anoto tudo, anoto frases, anoto cenas que eu vejo na rua, anoto emoções, anoto, faço desenhos. Eu vou, é como se fosse ali um baú, eu vou registrando tudo isso. Eu anoto frase dos livros que eu estou lendo, eu anoto soluções narrativas de romances que eu estou estudando. E o Vargas Lhosa diz que a literatura é o denominador comum da experiência humana. E eu acho que nós, escritores, o que a gente faz é isso. Nós observamos a experiência humana. Nós registramos a experiência humana. E fazemos isso com, sabe, com essa, sobretudo com essa nossa capacidade de observação. Quer dizer, também com a nossa capacidade de observação. Não é só com isso não que a gente faz. Isso é só, como eu disse, um dos elementos. E a quantidade de elementos que vêm com essa nossa observação, da nossa memória, das nossas leituras, das nossas experiências de vida, das experiências das pessoas que amamos, que estão do nosso lado, dos nossos afetos, comportamentos, tipos físicos, vocabulários. Tudo isso é uma espécie de reservatório que você vai ali criando para deixar na sua gaveta ali para o momento que elas forem necessárias. E há escritores que chamam esse processo de vida, viver a vida, entendeu? Estou ali só vivendo e observando. Outros falam, chamam isso de pesquisa, né? Eu chamo de observação, né? E não tem muita importância o nome que você dá a isso, né? Mas o que é importante é que essa vivência atenta, diligente, contínua, nos dá muita coisa de volta, né? Ela nos dá, por exemplo, os nossos temas. Os temas que nós vamos eleger para serem a estrutura dorsal do nosso romance, né? É difícil, eu, dos meus amigos escritores, é difícil encontrar um que escreva sobre coisas que ele gosta, ou ele é aficionado. Eu sinto que é uma coisa até curiosa. Os escritores, na minha percepção, eles não escrevem muito sobre coisas que eles... Sobre coisas que os fascinam. É quase sobre coisas que eles não entendem, sabe? Coisas que eles... Coisas que os atormentam, sabe? Coisas que os inquietam. É sempre algo que... Como se fosse alguma coisa realmente que precisasse ser estudada. E no meu caso, acontece muito isso. Tanto que... Eu acho que eu não elejo meus temas. É como se meus temas me elegessem para falar sobre eles. Eu acho que eu sou perseguida pela realidade. Ou por alguns aspectos da realidade, né? E desde a minha juventude, tem essa temática da violência que me assombra. Por quê? Eu não sei. Às vezes eu penso que ela foi quase uma derivação de um tema maior que me pesa nos ombros, que é a própria temática da morte. Mas o fato é que eu sempre quis entender a nossa violência. E, sobretudo, porque eu acho também que essa violência que a gente vive no Brasil ela é estrutural na nossa cultura. Ela faz parte da nossa cultura e para nós nos entendermos como seres humanos, como cidadãos, estando no Brasil, a gente tem que entender essa violência e o que essa violência tem feito conosco. Ela explica desde o nosso cenário político até o nosso comportamento na nossa rotina. Eu não acho que é à toa, por exemplo, que nesse momento da nossa história um personagem com um discurso de ódio muito claro tenha sido eleito. Então, eu acho que a gente hoje a violência ela é linguagem também na nossa cultura. ela é forma de identificação. Mas o fato é que em todos os meus livros essa é um tema é um denominador comum da minha literatura, a questão da violência. E esse tema, como eu vinha dizendo, vem da observação e ele sim te obriga a uma... Quando ele se coloca como um tema do seu romance, fala, opa, eu acho que eu quero escrever sobre esse assunto. Há um momento em que essa percepção ela não é clara, você só está interessado nessa... na sua observação diária, você só está interessado. de repente você vê que começa a acontecer toda vez que aparece uma notícia ou que o assunto é na televisão ou na conversa com os amigos, aquilo, pum, acende uma luz vermelha e você ainda não sabe que aquilo é um livro, mas já é a... é o germe de um livro já se insinuando. Eu digo sempre que quando eu começo a pensar em escrever um romance ou quando eu começo a pensar em estruturar a minha pesquisa, eu já sei bastante sobre aquele assunto. Por quê? Porque vem dessa observação que eu venho fazendo na minha vida. Agora... Como eu estava falando, para fazer um link entre o tema e a pesquisa, é lógico que o tema... Você pode ser monotemático, como está sempre... Há escritores que são monotemáticos, estão sempre ali investigando. Eu acho que eu sou um pouco monotemática, apesar de eu olhar a violência sobre diversas perspectivas. Mas eu sempre me fiz essas perguntas, sabe? O homem é mal por natureza? ou é o ambiente, são as circunstâncias que nos tornam pessoas vis? Ou existe bondade inata? Ou a bondade é uma construção da civilização? É uma construção da religião? E eu acho que todos os meus romances são tentativas de respostas para esses temas que foram se tornando evidentes durante o meu exercício de observação. e que exigiram de mim uma pesquisa mais profunda. O tema, ele sempre acaba te jogando, olha, agora você tem que pesquisar, né? E como é que você faz uma pesquisa? Como é que você estrutura uma pesquisa? Bom, você pode fazer sozinha essa pesquisa. Durante quase todos os meus romances, eu fiz sozinha as minhas pesquisas. Eu via que em um determinado momento, eu já tinha lido muitas entrevistas sobre aquele tema. Por exemplo, vou eleger aqui, eu acho que fica mais fácil falar assim, o Matador, que é o meu segundo romance. Em um determinado momento, eu já sabia muito sobre matadores profissionais, sobre o comércio de assassinato que acontecia na periferia de São Paulo. Já havia no Brasil, naquela época, na década de 90, uma certa, havia uma CPI, eram tantos crimes de extermínio que havia no Brasil, que havia uma CPI de crimes de extermínio. Então, aí eu comecei a procurar as pessoas que estavam em evidência nessa temática, autoridades, acadêmicos, professores, advogados, juristas, e também pessoas que sofreram essa violência. Eu lembro que na época eu quis entrevistar matadores que estavam presos, aguardando julgamento. É lógico que o que a gente chama de pesquisa é muito diferente de uma pesquisa acadêmica. Por quê? Porque você tem que desenvolver a sua própria maneira. Eu acho que os acadêmicos têm uma forma muito... têm um método para pesquisar. Eu nunca tive método. É uma pesquisa um pouco randômica. Eu vou pelo cheiro, me falta isso, me falta aquilo. Então, às vezes, alguém que eu entrevisto me dá uma dica boa e eu vou atrás. É sempre... Eu vou inventando o meu jeito de pesquisar. e também, às vezes, e sempre elegendo uma certa perspectiva. Eu não quero falar sobre tudo. Eu não quero fazer uma grande reportagem sobre isso. Eu quero falar sobre... No Matador, era sobre a banalização da violência a ponto de os assassinatos serem um produto que você vende nas esquinas, nos botecos. As pessoas podem ir lá e falar, olha, tem sim um garoto que fica assaltando aqui a minha padaria. Quanto você me cobra para matar esse garoto? E o cara tem uma tabela de preço. Olha, para matar esse garoto, quantos anos ele tem? 15 anos? Eu cobro X. Então, para matar um estuprador, o preço é outro. Então, era esse o enfoque do Matador. Mas eu também já trabalhei essa pesquisa, me aprofundei nessa pesquisa em parceria com uma jornalista. Isso aconteceu no meu romance anterior, Mulheres Empilhadas, que eu lancei em 2019, que é sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, sobre essa pandemia, essa, eu falo que é uma pandemia que a gente vive dentro de uma pandemia. A gente tem uma, 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 taxas de feminicídio, nós somos o quinto país em taxas de, me perdi aqui, nós temos, nós ocupamos o quinto lugar no ranking dos países mais violentos, que mais, mais feminicidas, digamos assim. Quando eu comecei a escrever esse romance, eu vivia já fora do Brasil. E eu, eu comecei a sentir uma necessidade de, de estar nos lugares, eu achava que eu não, eu não teria esse aspecto de verossimilhança que me é tão caro, e tão caro na minha literatura, se eu não tivesse alguém ali me ajudando nessa investigação. Foi a primeira vez que eu trabalhei com uma jornalista profissional, Emily Cohen, e que também trabalhou comigo agora, nesse meu último romance, Menos Que Um, que é sobre pessoas em situação de rua. Na verdade, é um livro sobre a miséria brasileira, é um livro sobre o Brasil. E eu costumo dizer que a Emily foi meus ouvidos, meus olhos, minhas pernas, nessa pesquisa desse romance também, do Menos Que Um. Como? Foi uma, eu nunca tinha trabalhado com, excetuando em Mulheres Empilhadas, eu nunca tinha trabalhado com uma pessoa me ajudando. Eu nem sabia como fazer isso. E a gente foi inventando uma maneira de trabalhar juntas. Eu falava, olha, eu quero fazer isso. E a Emily, eu falava, por favor, vá a tal lugar, converse com, procure profissionais com esse perfil para entrevistar, e veja o que eles têm a dizer sobre isso. E a Emily ia me dando esse material de volta, ia me sugerindo outras coisas que eu não tinha pensado. E aí eu fui fazendo esse acervo para o meu romance. Essa é uma coisa complicada você trabalhar com pesquisa, sempre, sempre é para o escritor. Porque a pesquisa, ela é importante, ela, sobretudo, é numa ficção realista como a minha, uma ficção que tenta entender esse Brasil que está acontecendo à nossa volta. Agora, tem a medida certa. Aqui entra aquela coisa que o Biói Cazares diz que escrever é mais ou menos cozinhar. Você tem que saber dosar ali, você tem que saber o quanto de farinha, o quanto de sal, a pesquisa é exatamente igual. Ela é um ingrediente da sua ficção e você tem que saber dosar. eu vejo muito escritores que são muito diligentes na pesquisa deles e que perdem a mão. A pesquisa ganha o romance. Ela fica, ela cria barrigas no romance. Fala, mas isso da pesquisa é fundamental, eu tenho que colocar porque é importante. E foge ali da narrativa, mas não interessa, o autor acha que é importante e coloca. então ele vai ficando, o livro vai ficando cheio de barrigas, cheio de caroços, sabe? Cheio de corcundas, sabe? Então, e como é que você vai saber dosar? Você vai aprender, você vai ler, isso faz parte também do seu exercício de observação de um dos itens dele, que é você ler com atenção, ver, ouvir o que você está escrevendo e ver onde essa pesquisa soa exagerada, você vai aprender, você vai ter que aprender a sua maneira, sabe quando você aprende uma receita, aprende a fazer um pão, e depois de um tempo você deixa a receita de lado porque você já sabe, você vai, é um aprendizado de autodidata, né? Como é que você vai usar essa pesquisa numa medida em que o seu livro não se torne uma reportagem, né? É isso que vai diferenciar a sua ficção de jornalismo, de reportagem, né? É exatamente essa dosagem que você vai saber fazer, né? Eu cito sempre um exemplo de um escritor israelense que eu gosto muito, que é o Amozós, o Amozós tinha um vizinho que dizia, ah, eu gosto sempre de sair penteado e arrumado porque se o Amozós me encontra na rua, eu quero sair bem na ficção dele, se ele me enfia numa das novelas dele, eu quero estar bem. E o Amozós fala, bom, mas não é assim, né? Você não sai, a pesquisa, o escritor, ele não colhe os elementos da pesquisa e joga da maneira como ele colheu no romance. Ele fala, é mais ou menos como as maçãs. Do que são feitas as maçãs? Aliás, esse é o título do livro, é uma entrevista linda, que ele deu para a editora dele e que eu aconselho sempre que as pessoas leiam esse livro porque tem dicas preciosas para os escritores. E ele fala, é como mais ou menos, como nascem as maçãs? Do que são feitas as maçãs? As maçãs são feitas de sol, de chuva, de terra, de semente, de vento. Agora, quando você dá uma dentada na maçã, você não sente o sabor de terra, você não sente o sabor da chuva, você sente o sabor inédito, que é o sabor da maçã. E é exatamente isso, a pesquisa, ela tem que ela é o vento, ela é o sol, ela é a semente. agora, o sabor da maçã vai vir, a gente vai falar muito sobre isso amanhã, vai vir com o seu trabalho de imaginação, com a sua fabulação, com a sua maneira como você constrói os personagens com aqueles ingredientes. Mas o importante é que você, ao fazer essa pesquisa, ao se aprofundar nessa temática, seja profundo, mas não seja, não se proponha a ser um especialista nesse assunto, você não vai ser um especialista nesse assunto, você vai falar sobre esse assunto, mas você jamais vai ser um doutor nesse assunto, se você sentir que você já é um doutor nesse assunto, você já está escapando da ficção. Acenda o sinal vermelho, entendeu? Se você está falando desse assunto de uma maneira mais teórica para você mesmo, na hora de você conversar com seus amigos e tal, mas na hora que você se entra para trabalhar e você está pensando nesse tema de uma maneira muito mais teórica do que fabulosa, a pesquisa tomou conta de você. Aí você está correndo perigo, entendeu? Então, aí é um aviso para você recuar um pouco, deixar a pesquisa de lado, e há momentos que você tem que fazer isso mesmo, esquece a pesquisa. Tudo que eu podia aprender sobre essa temática, eu já aprendi, tudo que eu podia investigar, eu já investiguei, agora ela não me serve mais para nada, entendeu? Agora é o que a minha memória e a minha imaginação vai fazer com esse material que eu colhi, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje, entendeu? De uma maneira muito sintética, porque a gente tem pouco tempo, mas é mais ou menos como eu trabalho os meus livros. Não sei como é que eu vou trabalhar o meu próximo romance nesse aspecto da... Eu já estou trabalhando, nele. O exercício da observação já está o tempo todo, ativado, entendeu? Agora, eu ainda não comecei a me aprofundar nessa temática, eu não sei como eu vou me aprofundar, porque o tema também não está muito claro para mim, entendeu? Então, essas coisas são todas... Veja, tudo isso, a observação, ela envolve, é na observação que surge o tema e que... o tema que vai exigir a pesquisa. Veja como está tudo encaixado. Ele é o meu exercício como escritora. E, geralmente, quando eu começo o romance, como eu falei aqui, eu já tenho... Quando eu começo a escrever o romance, eu já tenho uma pesquisa bem estruturada. Agora, o que eu percebo ao longo desses 13 livros, que são 12 romances e um livro de contos, é que eu também mudei a minha maneira de pesquisar. Não é sempre... Tem pesquisas... Estou falando aqui do aprofundamento da pesquisa. O que é mais? Por exemplo, Elogio da Mentira. Foi uma pesquisa absolutamente literária, uma investigação literária de autores que eu aprecio muito e que eu queria usar na minha narrativa. Eu falo sobre a mentira, o livro sobre a mentira, que é sobre a nossa capacidade de acreditar muito mais na mentira do que na verdade, a nossa tendência ao fato da mentira ser muito mais palatável do que a verdade. Então, eu fui atrás de vários escritores, legendos que poderiam elegir alguns para fazer parte da narrativa. Então, foi uma pesquisa totalmente literária, totalmente de leitura, sem conversa, sem jornal, sem realidade. Então, a pesquisa, ela também vai, o formato dessa pesquisa também vai sendo definido por essa observação maior que você faz como escritor. Entendeu? A maneira como você vai pesquisar esse assunto vai ser dada, o Amozós, o Amozós, não, desculpa, o Ketzi fala que eu gosto muito de ler entrevistas de escritores e, sobretudo, sobre como eles fazem a sua própria literatura. E isso, geralmente, é muito útil para mim. Mas o Ketzi fala assim, olha, o que você tem que fazer para escrever é começar a escrever e tentar interferir o menos possível no seu texto. É tão difícil entender isso, né, quando você não é escritor, né, você fala, mas como assim, eu interferi o menos possível, o livro é meu? mas hoje eu entendo o que ele quer dizer, entendeu? Hoje eu entendo que há uma, essa observação, essa vivência de observação, essa atenção, essa diligência na observação, ela traz tanta riqueza, tantas coisas, que algumas começam a vazar na hora que você vai escrever o seu livro. E é isso que ele fala, deixa, deixa essas coisas vazarem. Deixa isso vir à tona, entendeu? Deixa essa extravasão ocorrer. E aceita esse momento em que essa pesquisa vem à tona, né, com, ela não vem sozinha, depois a gente vai falar amanhã mais sobre isso, sobre o que é esse exercício da imaginação, como é que essa imaginação vai, vai se, é, é, eu falo sempre que é como se você vai juntar forma e conteúdo, né, como é que ela vai, como é que essas duas coisas vão, vão ficar coesas, né, e vão quase ficar, é, inseparáveis uma da outra, né. E, e eu, é, acho que, eu já falei bastante, eu espero que vocês tenham perguntas e que eu possa, é, responder. Temos perguntas, temos perguntas. Então, vamos lá as perguntas. vamos lá, deixa eu começar aqui no chat, pessoal, podem ir deixando aqui, que eu tô vendo que alguns estão mandando diretamente pra mim, podem mandar no chat geral pra, pra todo mundo ver também, é, mas vamos lá, vou começar aqui com uma pergunta da Alice, que eu achei muito interessante, Alice pergunta o seguinte, Patrícia, ela diz, você considera que mesmo no exterior você pode realizar essa pesquisa e essa observação e pergunta se esse afastamento do país te ajudou de alguma maneira a ver o Brasil de um outro modo? Sim. Como que isso impactou? Eu acho que sim, eu acho que mudou muito a minha maneira de observar o Brasil e sobretudo porque, por exemplo, sobretudo no aspecto da violência, nós brasileiros estamos tão saturados de violência que quando você vai pra uma realidade que é fora dessa violência, você consegue ver o absurdo da nossa situação. Eu acho que aconteceu um pouco isso comigo, acho que a minha indignação com a nossa violência cresceu muito, sabe? E, de uma certa forma, me deixou com um olhar mais agudo, sabe? É engraçado, você sabe onde eu percebo isso? O humor sempre foi uma ferramenta minha pra ter esse olhar distanciado. E nos meus últimos dois livros, são livros em que eu tenho menos humor, né? Porque eu já tô com esse olhar muito distanciado, sabe? Então, é uma coisa que eu sinto que mudou a forma de escrever também, sabe? E esse exercício de observação, eu faço muito, sim, onde eu tô vivendo agora. E eu acho que dá essa vivência também, vai. Hoje eu olho muito os estrangeiros, eu olho muito a condição do exílio, a solidão do exílio, a violência do exílio, e eu acho que isso, em algum momento, vai se tornar, vai estar presente num romance meu. E é essa coisa de você, o tempo todo, tá falando outra língua, como isso afeta a sua dicção, a sua forma de se expressar, sabe? O seu vocabulário, né? Essa coisa de você falar uma língua em casa e outra fora de casa, tudo isso, sabe? Tudo isso vem pra sua literatura. É inevitável que vem. Porque a literatura, ela é sobretudo feita de vida, sabe? É o tecido da vida que vai pra literatura. E você não tem como escapar disso. Você é como se fosse o filtro. Sabe? O escritor, ele é o filtro dessas experiências todas que estão acontecendo com você, com as pessoas que estão à sua volta, com o seu país. E isso vai pra sua literatura. Não tem como você ficar imune a isso. Falar, ah, bom, eu tô vivendo lá fora, mas isso não afeta a minha literatura. Afeta muito. Perfeita. Deixa eu... Eu tenho meu cachorro aqui, não dá pra influenciar. Deixa eu passar aqui. Bom, várias pessoas fizeram essa pergunta, né? Que é, quais são as suas grandes referências, né? Suas paternidades, maternidades, aí, autores e autores que influenciaram na tua escrita mais diretamente? A sua pergunta veio um pouco entrecortada, mas se eu entendi, alguém quer saber sobre autores que foram importantes e que me influenciaram, é isso? Perfeito, é isso. Bom, olha, isso é, eu acho que acontece por fases, né? Ainda hoje, eu descubro autores que, de repente, me influenciam. Agora, é claro que essa influência, ela é muito diferente de uma influência que ocorria no início da minha carreira, que eu ainda buscava um estilo, né? Buscava, não um estilo no sentido de um G, assim, uma forma de contar história, mas que eu buscava a minha voz, a minha dicção, né? Hoje, é, é, houve, assim, aqui eu posso falar uma lista enorme de escritores, mas eu, eu, eu acho que eu já falei isso muito, eu vou falar de escritores, por exemplo, há escritores que me ensinaram, é, muito sobre personagens, escritores que eu estudei, como Dostoiévski, por exemplo, eu acho que o Dostoiévski é um grande escritor de personagens, há escritores que me mostraram muito, como, é, inserir personagens, é, dentro de um contexto específico, como, sabe, como se fosse, é, juntar todos os personagens numa única narrativa, como, é, por exemplo, Tolstoi, ou, Bachev Singer, né? Há escritores que me ensinaram como trabalhar narrativas curtas, ou narrativas longas, então, depende muito do que eu estou investigando como escritora, eu tive, eu tive professores excelentes, entendeu? É, mas, assim, dos escritores que eu posso falar, que estão assim, que eu carrego sempre, Dostoiévski, Camus, Machado de Assis, Rubem Fonseca, Ultimamente, estou muito encantada com um escritor russo chamado Vassily Grossman, que é, um escritor, dizem que ele é o Tolstoi da era soviética, né? É, mas, assim, há escritores como, por exemplo, é, estou tentando lembrar o nome de um que eu gosto bastante, Sebald, é um escritor alemão, é, que fala muito do pós-guerra, num estilo, assim, que ele mistura muito realidade com, com jornalismo, mesmo com memória, é, é, eu gosto muito também de, de ver escritores que se usam na, nas, nas suas ficções, né? Como, por exemplo, tem um escritor agora que eu, que eu li recentemente, uf, estou tentando lembrar o nome dele, é, vai me ocorrer já, já, é, mas, assim, depende da fase que eu estou, é, em termos de, de produção literária, há autores que são mais ou menos importantes para mim, mas, é, é um aprendizado contínuo, a influência é contínua, influência no sentido de, olha, que interessante a maneira como ele, é, trabalha com o tempo, esses dias eu estava conversando com a, com a minha editora, com a Isabel, com as minhas editoras, a Isabel e com a Leila, contando de como eu fiquei encantada ao ver como o Vargas Lhosa trabalha a, o tempo, num romance chamado Maíta, né, que, é, e é um aprendizado, é um aprendizado constante, e a gente tem todos os professores aí, entendeu, estão aqui nas minhas prateleiras, entendeu, às vezes eu não sei como fazer alguma coisa, eu falo, bom, como um escritor que eu admiro bastante faria isso, né, e você, você está aprendendo sempre, né, agora é isso, é um aprendizado solitário, eu não acredito que se eu tivesse a, a possibilidade de sentar ao lado do Nabokov, e, e falar, bom, Nabokov agora me ensina a escrever, eu acho que ele não poderia me ensinar, entendeu, mas eu posso ler a literatura dele e aprender, né, e é um aprendizado que não tem fim, né, e eu acho que essa é a beleza da literatura. Deixa eu colocar mais algumas perguntas aqui, que tem muitas, e aí agora eu estou começando até a ficar perdida aqui no chat, mas vamos lá, a Lúcia fez uma pergunta, antes deixa eu fazer uma, que tem muitas mulheres inquietas aqui, querendo saber, quais as autoras mulheres que te influenciaram, porque são muitos autores, e estão muito curiosas aqui para saber as mulheres que te influenciaram também. Olha, Patrícia Reichschmidt é uma delas, o Sol por Testemunha foi um livro, assim, importantíssimo na minha juventude, eu fiquei encantada com a narrativa super frenética dela, com a complexidade dos personagens dela, das autoras contemporâneas, eu gosto muito da Virginia Woolf, gosto muito, tem uma escritora canadense, que agora, eu estou com um problema de memória já, uma escritora canadense que, que é, alguém vai me ajudar a lembrar, que escreve basicamente contos, Alice Monroe, Alice Monroe, Alice Monroe, ela também é uma escritora que eu admiro muito, que sempre volto a ela, para, é outra que eu acho que ela é uma, uma excelente professora de personagem, sabe, ela tem, e são personagens, eu acho que ela é uma excelente escritora de tudo, porque ela é uma grande observadora, ela realmente colhe as coisas que estão ao redor dela, e você vê isso muito evidente, assim, na literatura dela, né, são uma literatura, são contos cheios de personagens bizarros, excepcionais mesmo, assim, figuras, e ao mesmo tempo muito banais, muito comuns, né, ela consegue muito tirar a, a excepcionalidade dentro da banalidade da vida, né, quem mais outras escritoras que eu gosto? Bom, tem essas escritoras agora, minhas colegas, né, gosto muito da Noemi Jaffé, gosto muito da Tatiana Salem-Levy, esses dias atrás eu li uma trilogia de uma escritora inglesa, mas que viveu muito no Canadá, e estou tentando lembrar o nome dela aqui, Kusak? Como? Não. Acabei de ler uma trilogia dela, Esboço. É a Kusak, é a Rachel Kusak. Exatamente, é a Rachel Kusak, não é Kusak, é a Kusak. Também gosto muito dela, acho ela uma escritora, uma escritora muito contemporânea, que dá conta muito da modernidade, dessa vida urbana que a gente tem, das patologias da vida urbana. Olha, são muitas, tem muitas... São muitas, são. Eu acho que a gente vive, inclusive, agora um momento excepcional da literatura escrita pela mulher. É verdade. Deixa eu passar aqui a outras perguntas, para você dizer, bom, tem muitos aqui, elogios aqui, dizendo, pessoas se dizendo admiradoras, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, que mulher inspiradora, que privilégio ouvir você, Patrícia, muito obrigada. E vou aproveitar aqui para passar para uma pergunta, que talvez Leila e Isabel possam também responder em conjunto aqui, que é o seguinte, a Lúcia pergunta, Patrícia, como você lida com a sensação, se você tem essa sensação de que o texto nunca está pronto? Como que você faz para saber que o texto está pronto? Se as suas editoras ajudam nisso? Se tem um momento em que elas chegam e dizem, olha, agora não mexe mais, ou agora mexe? Como que é essa sua relação com o ponto final do texto? Olha, o texto nunca está pronto. O Borges brincava que a gente acaba publicando os livros para ficar livre deles, entendeu? Porque você nunca... Eu estou sempre insatisfeita. Não tem um momento que eu falo, olha, agora o texto está redondo. Não, tem momentos em que você tem esse vislumbre, não, acho que aqui está legal, está funcionando, está... Mas é uma ilusão, logo depois você passa de novo a se incomodar, ficar insegura, achar que não está bom, depois você fica convencida de novo de que você foi eficiente. Então, eu, pelo menos, sou assim, eu estou sempre entre esses humores, assim, de achar que... que está bom e que está ruim. Mas tem uma coisa que eu acho que dá para a gente ter uma... É uma medida. É a eficiência, sabe? Está sendo... Eu estou sendo eficiente para contar essa história, eu passo isso, o leitor vai ter a percepção que eu quero. Isso eu acho que é uma coisa que você consegue avaliar, porque você é leitora, né? E você, como leitora, avalia isso dos textos que você lê. Então, quando você lê e aquilo não te agrada, porque você acha que não tem essa eficiência, o texto realmente não está pronto. Entendeu? Agora, quando você começa a releia, prestar atenção muito em vocabulário, em vírgula, aí é que o texto... Opa, peraí, se a minha atenção está voltada para esse detalhe, então tem uma... Eu estou sendo... A minha narrativa está rolando, está sendo dinâmica, está sendo eficiente, entendeu? Tanto que eu estou podendo me dedicar aos detalhes, né? Então, eu acho que essa é uma boa medida. Perfeito, Patrícia. Calma aí, deixa eu ver aqui. Estou iniciando em Alice Smith, com o Ante o Mundo, acabando, adorei as autoras que você citou, estão pedindo aqui, o pessoal já adora... Adoro que eles são super colaborativos, já escreveram aqui os nomes das autores que você citou. Gostaria de saber como ela lida com o cansaço da escrita. Como você lida com o cansaço da escrita? Eu acabo ficando muito cansada mentalmente e acabo abandonando o processo criativo no meio do caminho, diz o Rafael. Rafael, olha aí, essa é uma pergunta boa. Rafael, você sabe que quando eu comecei a escrever, assim, que foi o meu primeiro livro, eu escrevi ele em dois meses, foi um surto, assim, que eu tive, escrevi o livro em dois meses. E, eu, e a partir daí eu tinha a ilusão, quando eu comecei a escrever O Matador, que eu tinha que sentar e escrever até morrer, entendeu? Os meus primeiros livros, eu só saía da mesa nocauteada, entendeu? Se eu conseguia, eu acordava, começava a escrever, e se eu conseguisse ir até as quatro da tarde, até as cinco, até as oito, até as dez, eu ia até ser nocauteada. e havia, assim, um desespero ali na minha, no meu ofício de escrever, que eu acho que ele está, inclusive, esse desespero, ele está impresso na minha literatura inicial. Tem ali, na minha dicção, esse desespero. Hoje, mais velha, eu escrevo menos, entendeu? O que eu acho mais importante é escrever todo dia, e ter uma rotina de, de trabalho constante do que escrever muitas horas por dia, sabe? E tanto que há escritores que escreviam, por exemplo, o Falco Tereza, ele escrevia até quando ele trabalhava como porteiro de hotel, lá no hotelzinho, ele falava, olha, foi um ótimo trabalho, porque me dava paz para escrever. Então, eu acho que você, o importante não é onde, e nem a quantidade de tempo que você escreve, mas é você ter uma rotina, e a gente vai falar sobre isso também, é o terceiro aspecto que eu acho importante para você se tornar um escritor, que é a diligência, você ter um método de trabalho, entendeu? Então, na hora cansou, para de escrever, entendeu? Para de escrever. E não é isso, não é desanimar, porque você vai ver que, no outro dia, você vai, talvez, resgatar alguma coisa que você escreveu e que você não acha bom, ou isso que vai ser pai de uma outra ideia, entendeu? Mas você precisa dessa rotina, a imaginação precisa dessa rotina, entendeu? A imaginação, ela se desenvolve e ela precisa da rotina para se desenvolver. Perfeito, Patrícia, muito bom. Tem uma pergunta aqui da Luciana, vou fazer mais duas perguntas, pessoal, tá? Porque a gente precisa encerrar em algum momento e amanhã tem mais. Muitas perguntas, eu estou tentando selecionar aqui, muitas entram justamente nas searas que a gente vai percorrer amanhã, falando sobre como você estrutura o seu plot, perguntas mais específicas da criação de diálogos, dos personagens. Então, isso, pessoal, a gente vai conversar amanhã, vão ser temas de amanhã. Então, eu estou focando aqui no que eu acho que está mais, está dialogando com o que a Patrícia trouxe hoje, tá? A Luciana disse o seguinte, Patrícia, você iniciou sua carreira literária há mais de 20 anos, se não estou enganada. Nos anos 90, o mercado de literatura policial era praticamente dominado por autores homens. Essa semana saiu uma matéria no portal Universo da UOL indicando que suspensos escritos por mulheres estão dominando o mercado internacional. Como você vê o mercado aqui no Brasil para as autoras mulheres dedicadas ao suspense e policial? E qual a sua percepção no início da sua carreira para agora? E aí, eu aproveito, Patrícia, para te pedir aqui um esclarecimento com relação a essa distinção que muitas vezes você faz, já vi você fazer em entrevistas, quando te colocam como uma autora de literatura policial e você diz que prefere ser chamada como uma autora de ficção urbana. E aí, como que você vê essa distinção? Então, eu queria aproveitar para puxar essa pergunta também. Olha, eu sempre falo que a literatura policial é um papo muito sério, sabe? Tem escolas, sabe? Tem maneiras de escrever literatura policial, entendeu? Você tem escola inglesa, escola americana, cada uma com as suas regrinhas e tal. Acontece que, de uns tempos para cá, a fronteira entre... Quer dizer, a fronteira, as fronteiras do romance policial se alargaram tanto que tudo virou romance policial. Então, eu sempre achei que eu entrei nessa, meio fui rotulada como escritora de romance policial, nesse alargamento das fronteiras. Sabe? Qualquer, por exemplo, qualquer romance contemporâneo que trate a temática da violência, bom, era romance policial. Então, por isso que eu falo, bom, não é romance policial. Se você for rigoroso, não é romance policial. Se você for rigoroso com os conceitos, né, de romance policial, não é romance policial. Agora, se você fala, bom, mas o romance policial moderno é bom, aí é outro papo. Tudo é romance policial moderno, entendeu? Então, agora, quando eu comecei, olha, tem uma história engraçada, eu lembro que quando eu lancei O Matador, o Nelson Mota leu o meu livro, um dia me encontrou e falou assim, sabe, eu lia o livro, ia lá para a orelha e via a sua foto, não combinava. O que ele estava me dizendo, né? Não era homem, você não era homem, é uma literatura. muita gente me falava que a minha dicção era uma dicção masculina. Ora, eu acho que, para você ver como era, não é porque a literatura policial era dominada pelos homens, a literatura, né? É difícil você ser mulher e ser publicada. Ainda hoje, no Brasil, é complicado, na década de 90, também era, na época de 90, era mais complicado ainda. Mas o que eu acho que também houve ali, na década de 90, uma certa ousadia de alguns editores que começaram a publicar escritores inéditos. Eu entrei, foi a minha entrada, entendeu? Não era pelo fato de eu ser mulher, mas é que eu era jovem, as editoras já não estavam mais fazendo o que elas fizeram tradicionalmente no mercado, que era traduzir escritores estrangeiros, né? E só publicar autores consagrados. Mas ela abriu janelas para os jovens escritores. E hoje, eu acho que você, quer dizer, hoje eu acho que é, ao mesmo tempo, mais fácil e mais difícil. Por quê? Porque você tem muitos mais, as editoras são mais acessíveis, você pode, porque elas têm, você tem maneiras de mostrar o seu texto na internet, enfim, nas diferentes plataformas e tal. Eu acho que você consegue chamar atenção de outras formas que não seja só, você não depende só do editor. Por outro lado, se você quer ser publicada numa casa editorial, que tem um catálogo, é mais complicado também, porque o mercado de livro se reduziu muito, né? Não só no Brasil, fora também, né? Eu estava falando com a minha agente na Alemanha, ela falou, olha, só no ano passado, esse mercado reduziu, só na Alemanha, 9%. Então, você vê, para o escritor, fica mais complicado, né? É sempre difícil, e para a mulher é duplamente difícil. Exatamente. Ainda hoje, pessoal. Então, para encerrar aqui, a Patrícia queria fazer a pergunta da Tatiana. Ela gostaria de saber como que é a troca, a sua troca com outros escritores e leitores, e como que isso influencia na sua produção, como que você incorpora eventuais sugestões sugestões na sua leitura, a troca com as suas editoras? Quem são os seus primeiros leitores? Olha, eu não troco muito com os escritores, enquanto eu estou escrevendo. Eu troco com os editores, com a Isabel e com a Leila. Eu gosto dessa proximidade do editor, eu acho importante. Eu falo que eu sou da velha guarda, que eu sou bicho de escritor, que eu gosto muito de ouvir como é que o texto bate, como o texto bate, neles, como eles percebem os personagens. E eu tenho a sorte de ter duas editoras maravilhosas, que é a Isabel e a Leila, que são muito sensíveis. A gente, tanto no Mulheres Empilhadas, quanto no Menos Que Um, a gente fez uma troca intensa, sabe? Assim, de eu mandar cada capítulo e ouvir o que elas tinham a dizer e depois ainda elas, teve ainda a edição final. Mas com escritores, com amigos, poucas pessoas leem meu texto antes de eu publicar. Meu marido é um deles. Eu acho que ele é um... E não porque é meu marido, mas é porque ele é um excelente leitor. Sabe? Ele gosta muito de ler e eu percebo essa fineza dele de leitor, mas pouquíssimas pessoas. Dá para contar nos dedos de uma única mão as pessoas que leem os meus originais. É, pessoal, essas interlocuções de qualidade são muito difíceis de a gente encontrar, né? Todo mundo tem essa experiência. Difícil de encontrar, sabe? Porque às vezes é difícil até para as pessoas... Uma coisa é você ler no papel, o livro publicado, você tem... Tem gente que não sabe ler o livro na tela de computador, entendeu? Não sabe. E até desvaloriza. Então, é complicado você mandar para quem não sabe ler na tela de computador, por exemplo, porque vai falar, não gostei, porque aí lê, falando com a mãe, atendendo o telefone e depois fala para você, ah, eu não consegui, sabe? Não consegui ficar, ser captado pelo personagem, mas leu lá, comendo, conversando com as pessoas no telefone, aí não vai conseguir mesmo, entendeu? Então, eu não corro esse risco, eu não mando para... Porque isso desmotiva a gente. A pessoa vem e fala, ah, eu não gostei muito, achei meio curto, achei meio não sei o quê, e isso me dá um bode danado. Então, eu fujo disso como o diabo foge da cruz. nada de amadorismo nessa hora. Exatamente. Patrícia, muito obrigada, assim, olha, a recepção aqui foi fantástica, o pessoal no chat, amei, foi muito inspirador, muito obrigada. Então, eu queria te agradecer imensamente por essa conversa, pela oportunidade de compartilhar sobre o seu processo, sobre a sua literatura. Pessoal, leiam, amanhã teremos a oportunidade de falar mais sobre o último romance da Patrícia, tá? Mas eu já deixo aqui a minha recomendação efusiva do Menos Que Um, tá? E queria também finalizar ressaltando aqui uma das suas falas que, para mim, me ressoou e eu vou pedir, inclusive, a sua permissão para depois compartilhar esse conselho com os nossos seguidores, com a nossa comunidade, nas nossas redes, obviamente dando devido crédito, mas que, já que falamos sobre pesquisa hoje, né? Eu gostei muito disso que você falou, que é que na pesquisa você precisa ser profundo, seja profundo, mas com cuidado para não se tornar um especialista. Quando você se torna um especialista, sente que está se tornando um especialista, o doutorzinho naquele assunto, é hora de... é quando aquele alarme vermelho deve acender e você, opa, peraí, eu estou me distanciando da ficção, isso está se tornando outra coisa. Então, achei isso belíssimo. Queria agradecer muito todos esses insights, toda a bagagem que você compartilhou aqui com a gente e agradecer novamente também a Isabel e a Leila que proporcionaram esse encontro. Pessoal, esperamos todos vocês amanhã, tá? Não acabou, amanhã temos também o nosso desafio da escrita que eu estou aqui preparando para passar para vocês e depois eu vou explicar como é que vai funcionar a leitura desses textos, o resultado e tudo mais. Tá, gente? Muito obrigada, então, novamente, Patrícia, Leila, Isabel e a todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã. Beijo, muito obrigada, gente. Beijo. Obrigada.